Galera, vazou o suposto roteiro do quarto filme do Homem-Aranha e meu amigo, eu já adianto pra vocês, se esse roteiro tiver certo, o filme do Homem-Aranha vai ser mais do mesmo, esse quarto filme, mas vem comigo que nesse vídeo a gente vai ler, vai tentar entender ao máximo esse roteiro e ver se ele é verídico ou não. Hey Geeks Letts aqui, galera eu entrei aqui no site da Omelete, porque é um site que eu confio né, e olha eu vou falar pra vocês, o que eu já li aqui já me desagradou, porque galera, vamos com calma né, vamos lá, vamos desacelerar, vamos ler junto esse suposto vazamento do roteiro do quarto filme do Homem-Aranha. Olá, o filme se chamaria Spider-Man Brand New Day ou Um Novo Dia, segundo vazamento, além disso, o longa que é ambientado após Vingadores Dumsday, traria Peter Parker tentando levar sua vida normal de colegial e afastado da rotina como Homem-Aranha. Galera, esse é o primeiro ponto que me incomoda muito, e eu não sei se vocês vão concordar comigo, e se não concordar também tá tudo bem, mas, a gente tá caminhando para o quarto filme do Homem-Aranha, do Tom Holland, e desde o primeiro filme, a narrativa, ela fica se repetindo. No primeiro filme, a gente vê um Tom Holland, um Tom Holland é ótimo, a gente vê um Peter Parker menino ainda, adolescente, apegado a querer viver a adolescência dele. No segundo filme, a gente vê exatamente a mesma coisa, e no terceiro filme, a gente vê exatamente a mesma coisa. Porque nesse terceiro filme, não sei se vocês vão lembrar, ele entrega a Edith que era o óculos com todo o sistema do Homem de Ferro que ele tinha deixado para o Peter Parker, acreditando no Peter Parker, e ele simplesmente entrega nas mãos do mistério, um cara que ele tinha acabado de conhecer. Então, a gente vê, de novo, um Peter Parker errando, o Peter Parker abrindo mão da sua vida como Homem-Aranha, das suas responsabilidades como Homem-Aranha, para viver a sua adolescência. A gente tem o Doutor Estranho fazendo o ventiço para que as pessoas esquecessem que o Peter Parker era o Homem-Aranha, deixando aí uma grande oportunidade para que o quarto filme do Homem-Aranha trouxesse uma narrativa diferente, que é o Homem-Aranha que a gente quer ver, um Homem-Aranha mais urbano, um Homem-Aranha mais gente como a gente, um Homem-Aranha que assume as suas responsabilidades como Homem-Aranha, mas, pelo que a gente está vendo aqui, por esse suposto vazamento, a gente vai ter mais do Peter Parker do Tom Holland sendo uma criança, sendo um Homem-Aranha bundão. E se a Marvel e a Sony mais uma vez entregar para a gente esse Peter Parker, eu acho que vai ficar extremamente saturado os filmes do Homem-Aranha, porque, poxa, quatro filmes com a mesma narrativa, Marvel, vamos mudar isso, vamos deixar as coisas mais interessantes, vamos trazer um Peter Parker que a galera quer ver e está pedindo desde o primeiro filme. Mas bora voltar aqui para o suposto vazamento. Porém, seus planos são interrompidos quando uma nova ameaça surge. Com tanta coisa em jogo, o Peter relutantemente aceita voltar a ser o Homem-Aranha. Ai, gente, essa palavra aqui, ó, relutantemente, mano. Ai, não aguento mais isso, mas bora. E se encontra próximo de aliados inesperados para vencer os desafios, como o Andrew Garfield, de Homem-Aranha, o Michael Keaton, de Abutre, e o Robert Downey Jr., como o Dr. Destino. O lançamento seria em 10 de julho de 2026. Então, bora lá. Aqui está falando para a gente que ele vai ter novos desafios, né, nesse novo filme, e com o Andrew Garfield vai estar lá como Homem-Aranha. Gente, eu não vou mentir para vocês. Ver o Andrew Garfield como Homem-Aranha no filme, sensacional. Gosto muito dessa ideia. Só que, gente, vai parecer uma perseguição com o Homem-Aranha do Tom Holland, mas eu juro que não é. Mas, de novo, a gente vai ver o Tom Holland tendo um mentor. Se essa for a ideia, eu achei que se fazer um Homem-Aranha do Andrew Garfield, um companheiro para os desafios ali vai ser interessante. Mas, se for colocar ele como uma espécie de mentor, eu já não curto essa ideia, entendeu? A gente vai ter o retorno do Michael Keaton com o Mabutre. Acho legal, gostei muito dele com o Mabutre. Acho que ele entregou uma boa interpretação. Gostei também do papel dele lá no primeiro filme do Homem-Aranha do Tom Holland. E Robert Downey Jr. como o Dr. Destino. Assim, eu acho que... Eu não sei qual é a proposta da Marvel com esse filme, mas eu acho que já passou da hora de tirar um pouco o Homem-Aranha do Tom Holland dessa sombra do Robert Downey Jr., né, gente? É uma perseguição. Onde tem Tom Holland, tem Robert Downey Jr. na Marvel. Mas, assim, vamos esperar para ver, né? Não é um roteiro que me agrada muito, porque eu esperava uma coisa mais pé no chão, talvez uma coisa mais urbana, com o Demolidor. Mas, se eu não me engano, eles falam isso aqui também. Deixa eu só dar uma olhada. Ó, aqui, ó. Além de Tom Holland, Zendaya deve retornar para o filme no papel de MJ. É, gente. Então, tipo assim, o feitiço do Dr. Estranho foi em vão? Porque a gente vai ter o mesmo Peter, a mesma MJ. Ai, cara, não sei. Esse roteiro não me agrada, mas bora. Não há mais detalhes do elenco e da história no momento. Era especulado que o foco do longa seria numa trama mais pé no chão, né, que seria interessante. Com o Homem-Aranha e o Demolidor se juntando para encarar o rei do crime. Gente, esse roteiro aqui, essa parte, é pra mim mais interessante. Mas, vamos tentar entender futuramente aí, com os lançamentos futuros da Marvel e com as entrevistas que eles vão dando, tentar entender qual é o plano da Marvel com esse quarto filme do Homem-Aranha. Porque se for um crescimento do personagem, sim, um desenvolvimento do personagem, eu curto mais essa ideia de ser ele e o Demolidor lutando contra o rei do crime. Eu acho bem Homem-Aranha isso, bem raiz. Mas, se a proposta for trazer já aquele suspense, aquele peso de, tipo, tá vindo uma grande ameaça aí, como foi com o Thanos, aí eu já acho justo essa parte do Dr. Destino aqui, do Robert Downey Jr., estar presente no filme. Mas, assim, nada está confirmado. Eu vi também no site do Legado da Marvel, se não me engano, o título deles. Eu não vou ler de novo o texto pra vocês, que é bem parecido com o texto do Omelete. Mas, ó, o título deles diz, Homem-Aranha 4, vazamento que está viralizando na internet, é falso. Porque um outro insider disse que esse vazamento que eu acabei de ler pra vocês não é verídico. Mas, assim, a gente está tudo aqui, ó, na base do supostamente, o suposto roteiro vazado. O suposto roteiro vazado é falso, é verdadeiro. Então, a gente não tem certeza de nada. Mas, assim, tem evidências de que vai ser um roteiro parecido com esse mesmo, que foi vazado, com algumas mudanças, mas algo parecido. Sem falar, também, que tem uma galera teorizando que o Miles Morales estará nesse quarto filme do Homem-Aranha do Tom Holland por conta de uma entrevista que o Tom Holland deu falando que ele gostaria de ser o mentor do Miles Morales. Eu ainda não acho o Peter Parker do Tom Holland preparado para ser mentor de alguém, né? Mas eu acho que essa teoria fica um pouco mais de lado. Contudo, galera, eu vou ficar de olho pra ver as notícias que a Marvel vai lançando, que os insiders estão lançando na internet. E tudo que tiver de novo sobre o quarto filme do Homem-Aranha, eu vou trazer aqui pra vocês, pra gente analisar e teorizar juntinho. Mas me conta aqui nos comentários se você está animado para o quarto filme do Homem-Aranha, se você vai querer assistir. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.